E aí galera do GaloTube, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui editando uma matéria, mas antes de falar da matéria eu quero agradecer a toda a galera, a você que tem acessado, que tem aceitado a gente no Orkut e também que tem acessado a nossa TV web, o GaloTube, que está sendo um sucesso graças a Deus, está sendo muito legal, tem sido muito acessada a página a gente está há pouco tempo no ar e a gente não esperava que tivesse tantos acessos a página ainda nem está tão estruturada, mas a galera já está entrando, já está vendo a galera já tem deixado comentários no Orkut também e a gente quer isso mesmo, que você deixe a sua sugestão, deixe a sua crítica deixe aí o seu comentário, o seu elogio, vai ser muito legal e à medida que a coisa vai crescendo, a gente vai aí aceitando também as suas opiniões e vai fazendo matérias de acordo com o que você se interessa em ver, tá certo? Não adianta a gente colocar aqui um monte de coisa que você não quer ver, que você não vai ver e o que a gente quer que você veja, tá entendendo? é mais ou menos isso aí então o que acontece é o seguinte a gente vai falar de uma matéria hoje que não tem nada de muito engraçado inclusive é uma matéria no mínimo preocupante porque assim, assim como eu sou pai, assim como você de repente é pai, é mãe você se preocupa com o seu filho, certo? e a gente tem uma situação complicada hoje meus filhos estudam na escola Dr. Pedro Mascarinhas em Eugênio de Mello e o que acontece é o seguinte todos os dias a gente leva e busca na escola quem vai buscar sou eu, quem leva é minha esposa ou meu sogro enfim, todos os dias às 5h20 religiosamente eu tô lá na porta da escola esperando os meus dois filhos saírem e à medida que eu tô lá esperando eu fico vendo as coisas que estão acontecendo, é inevitável, certo? e o que tá me intrigando muito são algumas imagens que eu vi repetidas vezes e um dia eu falei, não, agora eu vou filmar, eu vou gravar isso porque a gente tem que dar um jeito de resolver isso porque a gente, como tudo no Brasil acontece muito em slow motion, né? a gente tem que dar um jeito de ver se consegue resolver isso antes que se espere que aconteça uma tragédia pra coisa acontecer, não é verdade? a gente não tem nenhum poder político, a gente não tem mas assim, eu acho que é denunciando é justamente falando e conversando que as coisas se resolvem e a gente tá aqui pra isso Galotube é isso é um canal da população pra resolver os problemas pra gente ter o nosso entretenimento, a nossa curtição e saber tudo o que tá passando aqui na nossa região deixa eu dar uma limpada aqui que tá quente aqui, viu? bom, dá uma olhada nas imagens que eu captei do meu celular na porta da escola, doutor Pedro Mascarenhas em Eugênio de Mello a gente sabe que são crianças a gente sabe que muitas delas estão indo embora sozinhas, certo? os pais não tão vindo buscar por qual motivo a gente também não sabe, cada um tem os seus motivos, certo? a gente sabe que são crianças criança faz arte, criança faz bagunça criança não tem noção de consequência, certo? quer saber do Aue mas enfim, a gente vai esperar acontecer alguma coisa alguma tragédia pra gente resolver isso dá uma olhada nesse menino da bicicleta aí por duas vezes quase ele é atropelado essa molecada para no meio da faixa de pedestre e fica conversando como se nada estivesse acontecendo o carro praticamente esbarra na perna deles pra eles poderem sair da rua dá uma olhada no tamanho desse caminhão, gente em seguida desse caminhão vem um ônibus olha a quantidade de carros que estão na porta da escola e a quantidade de crianças que estão transitando ali naquele momento bom, pra gente resolver precisa fazer o que? precisa tirar as crianças da escola? não, não precisa fazer as pessoas não ir de carro buscar os filhos? também não bom, então vendo toda essa situação, o que a gente vai fazer? a gente vai até a Dulce Rita e conversar com ela e ver o que dá pra gente fazer o que dá pra estar fazendo pra solucionar essa situação porque do jeito que tá, não dá pra ficar não tem nada que tá, não tem nada illon.org e o que dá pra gente isso tem nada e